Cura do ódio Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo, que consta em Romanos, uma fala de Paulo que consta em Romanos na Bíblia, capítulo 12, versículo 20. E esse texto, Cura do ódio, diz o seguinte. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe. Qual ocorra a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com o inimigo desses jais é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoa a experiências vivas no Evangelho. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receitas a lutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem-intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e em muitas ocasiões somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe tudo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Redação com informações extraídas do livro Pão Nosso, capítulo 166, por Emmanuel e Francisco Cante do Xavier. Segundo e último texto deste vídeo chama-se Sentir Deus. O jovem professor entrou na sala de aula e encontrou os seus pequenos alunos debatendo calorosamente sobre Deus. Como poderiam acreditar que Deus existe se não conseguiam vê-lo nem tocá-lo? Recebendo o nível da discussão filosófica das crianças, o professor pediu licença e propôs a elas uma experiência. Colocou sobre a mesa dois copos transparentes com água e perguntou se elas podiam notar algo de diferente entre um e outro. Os pequenos responderam em uma só voz. Nenhuma diferença. Ambos contêm água limpa. Então o jovem deu a cada um deles uma colher, pedindo-lhes que provassem um pouco do conteúdo de cada copo. Quando todos haviam experimentado, tornou-se a perguntar, e então ainda afirmam que são iguais? E a resposta foi outra, não. Num dos copos a água é doce, no outro não é. Aí o jovem educador disse, acontece o mesmo com relação a Deus. Para perceber a sua existência, é preciso experimentá-lo. Não podemos vê-lo, nem tocá-lo, mas podemos senti-lo. E percebendo que a classe estava ávida para saber mais a respeito dessas questões, o professor continuou com seus argumentos. Deus não pode ser tocado com as mãos, nem medido com a fita métrica, pesado na balança ou visto com os olhos físicos. Mas podemos sentir Deus ao tocar as pétalas de uma flor, sua textura veludada, seu perfume e sua coloração única. Não podemos medir Deus, mas podemos mensurar sua grandiosidade nas dimensões do universo, nos astros a girar no firmamento, nas manhãs claras e belas, na organização dos seres infinitamente pequenos. Não podemos pesar Deus, mas podemos perceber sua força giradora e mantenedora nas leis que regem e sustentam constelações, nebulosas e galáxias suspensas no espaço sem fim. Podemos observar o Criador no impulso das ondas, que agitam os oceanos no instinto dos animais, na dança das estações. Não conseguimos ver Deus com os olhos, mas podemos sentir Deus nas múltiplas expressões do bem e do belo, do amor criativo e ativo, na chama de esperança que vibra na alma de cada filho seu. Deus é invisível, mas sua presença é evidente nas várias expressões do dinamismo da vida, no sangue que corre em nossas veias, o oxigênio que respiramos, no sol que dardeja ouro sobre a terra, possibilitando a vida. Na lua, satélite silencioso e solitário que vigia o planeta durante as noites. Na chuva, que cai de mansinho, acordando as sementes que dormem sobre o solo generoso. Na brisa leve, que conduz o pólen e permite a geração das flores. Ah, as flores! As flores são a assinatura do próprio Criador no quadro da natureza. O observador atento não enxerga só com os olhos do corpo. Como disse o poeta ao seu pequeno príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Porque os olhos são extremamente limitados. Os filósofos, os poetas, os artistas, os profetas. E por que não os cientistas veem mais com a alma que com os olhos? Para enxergar, bastam os olhos. Mas para ver, é preciso um sentido a mais. Pensemos nisso e experimentemos sentir Deus. Redação extraída do Momento Espírita, com referência na palestra de Cristian Macedo, proferida no Centro Espírita Ildefonso Correia, em dia 14 de fevereiro de 2005. Hashtag Deus, hashtag fé, hashtag amor, hashtag natureza. Hashtag criador, hashtag momento espírita. Gratidão. Espero que você tenha gostado deste Momento Espírita. Paz e luz, Deus os abençoe. Beijos, até o próximo vídeo. Deixe seu joinha, comente, compartilhe. Tchau. Ambos os textos foram compartilhados pelo membro do Grupo de Estudo Espírita Paz e Luz, Allan Kardec, no Facebook, por Gilberto Adamat. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. And Illa undrushisa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto